Olá, queridos amigos, tudo bem? Meu nome é Silverino Kiu. Estamos aqui tendo o privilégio de receber novamente mais uma carga de livros. O objetivo era produzir todos os livros Caminho a Cristo, Felicidade Plena, na nossa própria gráfica. Mas visto que o tempo estava se encurtando, tivemos que fazer mais uma carga desses livros em uma gráfica fora. Hoje estamos aqui recebendo mais um caminhão de livros, então, se você ainda não comprou o seu, se você ainda não adquiriu o seu exemplar, ainda há tempo. Por que estamos vendendo um Caminho a Cristo, ou Felicidade Plena, por R$ 2? Simples. Nós precisamos de angariar o quanto antes, o máximo possível, o valor necessário para custear o nosso terreno. E ainda falta uma pequena rebarba. Novamente, farei um vídeo no futuro explicando melhor sobre o terreno. Então, nós estamos passando este livro a R$ 2, a fim de quitarmos o quanto antes. Então, pedimos àqueles que tiverem interesse, entrem em contato conosco. O valor realmente não está caro, R$ 2 praticamente é de graça. Praticamente é de graça. Nós vamos receber agora mais ou menos 30 mil livros. E já temos quase 21 ou 22 mil produzidos, fora outros que ainda estão por produzir. Então, se você estiver interessado, entre em contato conosco. Aqui está o telefone. Eu acredito que vai se esgotar rapidamente esses materiais. E não se preocupem que depois deste impacto, o impacto guepardo, vamos fazer novamente o impacto com o grande conflito. Então, não deixem de nos apoiar. Compartilhem este projeto com outras pessoas. Digam a familiares, amigos. Façam impactos como temos feito aqui em Capitólio. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. E agora, me dão licença que temos um caminhão para descarregar. E agora, me dão licença que temos um caminhão para descarregar. E agora, me dão licença que temos um caminhão para descarregar.